O Everton é um jogador super inteligente, que conhece bem os espaços, tecnicamente muito evoluído e é um jogador que te dá ritmo, que tem capacidade um para um, tem um bom controle do espaço com e sem bola e naquele momento deste mesmo jogo e aquilo que eu penso também no futuro é poder utilizá-lo em várias posições e essa é uma das posições que o vamos utilizar. Não treinou, esteve na seleção, tudo aquilo que nós fomos fazendo nestas últimas semanas fez com que a minha decisão fosse mais uma decisão mais linear, uma parte inicial num corredor, num corredor esquerdo e depois na parte final, já mais no corredor interior, onde ele conhece como ninguém esse mesmo espaço. Vai haver um momento em breve que vamos ter muito mais equilíbrio nos próprios Onze. Neste momento ainda estamos numa pré-época, precisamos de encontrar agora ritmo competitivo e todo o volume de trabalho que foi feito, temos que ter algum cuidado para poder dar consistência e continuidade desse mesmo ritmo competitivo, por isso vamos neste momento ajustando minutos competitivos, de forma que quase todos possam chegar a um bom volume e depois a partir de começar a tomar as decisões mais aproximativas daquilo que pode ser um Onze base. Ao mesmo tempo, a importância de todos conhecerem os seus posicionamentos, as suas distâncias, a sua responsabilidade dentro do campo com e sem bola, de forma que quando forem chamados numa época assim tão grande, super competitiva, no mínimo sempre dois jogos por semana, vai haver momentos em que todos vão ser chamados e eles têm que estar prontos para isso. E nada melhor do que poder-lhe dar, neste preciso momento, oportunidades para poderem mostrar, para poderem jogar e ganhar esse mesmo ritmo competitivo. O Vitinho, nós temos que pensar que o Vitinho é um dos melhores jogadores de assistências. Penso que, se não estou enganado, acho que é mesmo o melhor jogador que nós temos no nosso elenco com assistências. Já está em bastantes jogos, penso próximo ou para cima de 200 jogos. É um jogador que tem muita qualidade e é um jogador que tem que também ter a responsabilidade de, nos momentos com ou sem brançadeira, ser um elemento ainda mais determinante do que aquilo que ele foi hoje. É um jogador que vem de uma recuperação de uma lesão nas férias, integrou-se bastante bem, temos vindo a trabalhar bastante com ele e com todos, mas sobretudo com ele, dentro da pergunta. É um jogador que nos tem dado boas indicações, de muita vontade, muita responsabilidade, nada melhor que iniciar o processo competitivo com a braçadeira. Grupos excelentes. Um grupo muito disponível para o trabalho, muito divertido, muito conectado, muito empático entre eles e entre nós, entre todo o staff. Uma equipa que tem muita vontade de aprender e de procurar ter esse processo aquisitivo transferido para o jogo. Daí muito satisfeito com aquilo que foi o dia-a-dia do treino e agora este transfer para este jogo. Penso que poderíamos ir respondendo a uma última parte da pergunta anterior. Na última parte do jogo podemos controlar melhor o jogo, temos jogadores para o poder fazer, quisemos acelerar demasiado o jogo, muitas das vezes, dando a oportunidade de alguma precipitação, oportunidade ao nosso adversário de fazer transições. Não tínhamos necessidade, poderíamos ter maior controle. Mesmo assim, tivemos inúmeras oportunidades, mesmo nessas mudanças de velocidade do nosso jogo. O Bruno tem vindo a ter um pequeno, uma pequena dorzinha num tendão rotuliano, que temos vindo a, pouco a pouco, tem vindo a treinar, com algumas, com a, ou seja, controlando as cargas e os volumes. E nós, o que é que nós procuramos fazer, sobretudo nestes primeiros jogos, é poder controlar a carga competitiva também. Sabemos que, neste preciso momento, é muito complexo, é muito, tem muito risco, haver jogadores que possam jogar dois jogos seguidos, para já não conseguem manter intensidades altas, para que, para o poderem fazer bem. E então optámos por um jogador como o Bruno, importante como ele é, de poder estar fresco para o jogo de domingo contra o Fluminense. A tendência é ajudá-los a crescerem, a desenvolverem, a entenderem conceitos, e estarem sempre mais preparados, para poderem jogar ao mais alto nível, que são as exigências todos os dias do Flamengo. Por isso, há um número de jogadores que estão numa zona de transição, onde nós procuramos ajudá-los, consoante as oportunidades que houver durante o campeonato, e o espaço, que assim aparecer, porque o espaço não é só competitivo, o espaço também é no treino. Eu penso que três fatores são determinantes para o desenvolvimento e crescimento de qualquer jogador. Qualidade no treino, a competitividade entre eles no treino, e a competitividade com os adversários. Sempre que pudermos ter a oportunidade, vamos ter, vamos querer, ajudar-lhes a crescer também competindo, ao seu mais alto nível. No entanto, eles próprios também têm que nos ir mostrando, durante o treino, esse processo aquisitivo, essa clareza nas coisas que vão fazendo, para poderem jogar, porque não é só por serem jovens e com potencial, que jogam. Também o têm que demonstrar, e nós pretendemos criar também, sangue fresco, novo, de forma a poder ajudar-nos, no presente e no futuro próximo, o Flamengo a podermos ganhar títulos. É importante ter competitividade na equipa, para manter ritmos e intensidades altas no treino, porque eu penso que o treino tem que ser, tem que ser transportado para o jogo. Por isso, mais intensidade tivemos no treino, mais competitividade tivemos no treino, mais preparação vamos ter para cada jogo, e mais opções vamos ter. Marinho teve uma boa atuação, sobretudo nos seus primeiros 30, 35 minutos. depois, dentro da imagem dele, e tivemos a conversar com ele, depois ao intervalo, acelerou demasiado o jogo, onde fez com que a equipa esteve um pouco longe, as decisões vão ser com certeza tomadas de uma forma diferente no futuro, porque é um jogador que tem muita capacidade de remate, de chegada da área, tem golo, é explosivo, mas ao mesmo tempo também tem que saber dar pausa ao jogo, entender que a equipa, por vezes não o acompanha à velocidade dele e à potência dele, em certos e determinados momentos do jogo, e daí dar alguma pausa para poder agrupar e equilibrar a melhor equipa em todos os seus setores. O João fez um jogo extraordinário, com muito mais dinamismo do jogo anterior, que jogou contra o Volta Redonda. Acho que os 45 minutos que ele jogou, mesmo não perdendo bola nenhuma, com uma boa capacidade de jogo, teve pouco dinamismo, ou seja, foi um pouco lento. Hoje esteve muito bem, seja na organização defensiva, seja na organização ofensiva. O que eu lhes fui dizendo é para perceber os espaços e os tempos dessa mesma ocupação. Muitas das vezes aproxima-se demasiado da bola, retirando espaço para ele próprio e espaço para o seu colega que tem bola, e ir entendendo um pouco isso, de forma a poder melhorar e corrigindo o seu posicionamento, para poder ser ainda mais influente no jogo. E o Arão, sobretudo, para dar mais equilíbrio, ou seja, era um momento em que a equipa precisava de algum equilíbrio. A maioria dos jogadores que entraram e que estavam na linha da frente, muitas das vezes estavam na mesma linha, daí muito espaço entre a linha do meio campo e a linha do ataque, daí a importância desse mesmo equilíbrio. e fui falando com o Arão para poder saber dar pausa, saber dar equilíbrios ao jogo, de forma a poder ter maior domínio no jogo. Se que hoje já se viu um pouco, é claro que precisamos do compromisso de todos, sobretudo eles da frente, porque nenhuma equipa vive de de ter uma, ou seja, de aparecer só no jogo num momento ofensivo e mesmo quando aparecem num momento ofensivo, temos que ser muito mais eficazes. Hoje tivemos muitas oportunidades, eles os dois tiveram várias oportunidades, se a eficácia for completa, com certeza podemos podemos retirar deles algum trabalho numa fase defensiva. Caso contrário, esse compromisso é fundamental e tem que haver entendimento, penso que o compromisso ele existe, agora maior entendimento, maior clareza em termos posicionais para poder também na fase defensiva dar os seus equilíbrios, ajudar a equipa para defender melhor, de forma a depois fazerem a diferença na frente e hoje vimos, ou seja, hoje com eles os dois, ou quando só teve o Pedro, ou quando só teve o Gabi, ou quando tiveram os dois, tivemos, ou seja, criámos inúmeras oportunidades, que é aquilo que pretendemos, que é criar, que é o mais difícil num jogo de futebol, criar oportunidades de gol, claras, como nós criámos hoje e depois sermos mais eficazes para podermos ter um maior controle do jogo e do resultado. Bom, tudo o que é a minha experiência em todos os campeonatos, normalmente nós temos entre cinco a seis semanas de pré-temporada, pré-época, para já tivemos três, com jogadores fundamentais no nosso elenco, nas seleções, que não integraram esses mesmos conceitos e depois, durante essa preparação, normalmente são seis, sete jogos que fazemos, por isso, fizemos o primeiro, claro que nós temos que ir preparando, mas ganhando, porque a cultura também tem que ser essa e hoje aconteceu, ou seja, aconteceu ganharmos, criarmos muitas oportunidades, não sofremos golo, fundamental, irmos ter também essa cultura, saber defender bem, não deixar o nosso adversário criar oportunidades e esperando que seja o mais breve possível essa consolidação, ora, claro, entre a performance atlética e tático-estratégica, vai levar o seu tempo para poder ter os seus ajustes, o seu equilíbrio, de forma a podermos depois usufruir ao máximo dos nossos jogadores. Sobretudo, o jogador que atua em mais de uma função, dá-nos mais opções, sobretudo durante o jogo, de podermos tomar essas mesmas, as melhores decisões. Depois, no processo aquisitivo, como eu disse anteriormente, são jogadores extraordinários, muito prontos para o trabalho, trabalham muito bem e o processo aquisitivo é diferente de uns para outros. Há uns que percebem melhor e mais rápido, e mais rápido eles conseguem transferir para o campo, para o jogo, porque é o maior barómetro que nós temos, é exatamente o jogo e hoje já nos permite podermos ir continuar a evoluir a nível tático, de forma a podermos consolidar alguns conceitos e poder mais tarde ir introduzindo outros. De forma a podermos também, a nível estratégico para cada jogo, podermos dando algumas pinceladas diferentes, de forma a que o jogador tenha capacidade de resposta logo no início e durante o jogo. de forma a podermos Obrigado.